9 escolas devem receber 64.827 lápis para distribuir entre seus alunos. Eles serão divididos igualmente entre as escolas. Eles aqui no caso, refere-se a quê? Aos lápis que serão divididos entre as escolas. No máximo, quantos lápis cada escola irá receber? Aí você tem os itens. Muito bem, temos 64.827 lápis para dividir para 9 escolas. Para resolver o problema, devemos dividir 64.827 por 9. Começamos escrevendo a tabuada do 9. É importante que a gente conheça essa tabuada. Escrevemos também o dividendo, que é o número 64.827, e o separamos do divisor, que é o número 9, por traços que formam ali o que parece ser um L. Vamos agora executar o algoritmo da divisão. Podemos começar a divisão pelo 6? Não, pois 6 é menor que 9. Muito bem, considerando mais um algarismo, formamos o número 64. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um resultado mais próximo de 64, sem passar? Esse número é o 7, professor. 7 vezes 9 é igual a 63. Muito bem, escrevemos o 7 no quociente. 7 vezes 9 é igual a 63. Posicionamos o 63 abaixo do 64, e realizamos uma subtração muito fácil. 64 menos 63 é igual a 1. Para continuar, baixamos o próximo algarismo do dividendo. Forma-se o número 18. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um resultado mais próximo de 18, sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um resultado mais próximo de 18, sem passar? Esse número é o 2. 2 vezes 9 é igual a 18. Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 9 é igual a 18. Posicionamos o 18, posicionamos o 18 abaixo do 18, e realizamos uma subtração facinha. 18 menos 18 é igual a 0. Para continuar, baixamos o próximo algarismo do dividendo. Forma-se o número 2. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um resultado mais próximo de 2, sem passar? Você pensa um pouco, esse número é o 0. 0 vezes 9 é 0. Escrevemos o 0 no quociente. Veja que 1 vezes 9 é 9, que passa de 2. Escrevemos o 0 no quociente. 0 vezes 9 é 0. Posicionamos o 0 abaixo do 2 e realizamos uma subtração. 2 menos 0 é 2. 2 tira 0, fica 2 mesmo. Para continuar, baixamos o próximo algarismo do dividendo. Forma-se o número 27. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um resultado mais próximo de 27, sem passar? Esse número é o 3. 3 vezes 9 é igual a 27. Escrevemos o 3 no quociente. 3 vezes 9 é igual a 27. Posicionamos o 27 abaixo do 27, e realizamos uma subtração. 27 menos 27 é igual a 0. Para continuar, baixaríamos o próximo algarismo do dividendo. Como o dividendo não tem mais algarismos escritos, acabamos a divisão. Cada escola deve receber 7.203 lápis. O item correto é o item D. Já que na divisão que fizemos o resto foi 0, basta você multiplicar para conferir. 9 vezes 7.203, e vai ver que dá mesmo 64.827. Ou seja, cada uma das 9 escolas vai receber 7.203 lápis. Se você multiplicar 9 vezes 7.203, vai ver que dá mesmo o total de lápis, 64.827. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Tchau!